Mais uma vez me envolvi com você Tu tava enrolada e eu fui sem saber Falou que tava sozinha, mas eu tava com ele ainda O tempo sumida resolveu aparecer Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Mais uma vez me envolvi com você Tu tava enrolada e eu fui sem saber Falou que tava sozinha, mas eu tava com ele ainda O tempo sumida resolveu aparecer Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha E o pior é que você me instiga Tá com saudade e na madruga me ligar Aí eu caio no seu laço bandida Mas na minha mão hoje você tá fodida Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Mais uma vez me envolvi com você Mais uma vez me envolvi com você Tu tava enrolada e eu fui sem saber Falou que tava sozinha, mas eu tava com ele ainda O tempo sumida resolveu aparecer Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Mais uma vez me envolvi com você Tu tava enrolada e eu fui sem saber Falou que tava sozinha, mas eu tava com ele ainda O tempo sumida resolveu aparecer Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha E o pior é que você me instiga Tá com saudade e na madruga me ligar Aí eu caio no seu laço bandida Mas na minha mão hoje você tá fudida Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Hoje eu sei que tu é cretina Tem vários comendo e tu mete de santinha Canal Funk! Pra mim você é o mais pica danado! Tchau! 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 Tchau!